Vamos começar, vamos começar S.O.O.P.I.D.O.O.S.C.U.B.I.D.O.M.A.B.I.O Música 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 Há que eu cantinho, Lhe o leitada de novo nohão, Dadeu a tisa hoje, Seamos caros, Pelo que eu não acolhe, Sabdo pão e torna, Dagem o sinal, Toda a sisihancola, Mocicu estingi lari, Esna kubata, Tino wa mati. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL